Quantos quilômetros um Boeing 777 faz com 1 litro de combustível? Saudações aeronáuticas, tudo bem com vocês? Lindas essas aberturas, né? Aí, mano, eu comprei um Poisé que faz aí uns 10 quilômetros com 1 litro de gasolina, né, mano? Aí eu fiquei pensando, quantos quilômetros que será que um Boeing 777, aí esse avião que tu gosta aí pra caramba, quantos quilômetros ele faz com 1 litro de gasolina, mano? Boa pergunta, mano, mas eu já falo que não é gasolina, tá? É querosene de aviação, ou QAV, ou JET A1, que é o nome que a gente chama na aviação. Então, mano, eu posso conseguir esse número, mas eu já aviso que não possui qualquer valor científico, tá? Porque eu vou pegar um determinado avião, em determinada altitude, com determinado peso, com determinada temperatura, ou seja, são várias variáveis que o valor que a gente chegar de consumo vai ser um valor apenas aproximado do que acontece realmente, ok? Eu sempre tenho que falar isso porque sempre chega algo engraçadinho aí nos comentários pra pôr defeito nos cálculos, entendeu? Então, já tá avisado que é um valor aproximado, não são pra todos os aviões, a gente vai fazer exclusivamente pro Boeing 777. Então, vamos lá. Pra começar, eu preciso saber qual que é o consumo de um Boeing 777 em voo de cruzeiro, né? E como é que eu posso saber disso? De duas maneiras. Ou eu uso o Flight Simulator, que é extremamente real, ou então eu uso dados reais do sistema de telemetria. Qual que eu vou usar? Os dados reais de um Boeing 777 voando a 34 mil pés com velocidade de Mach.844, que seria equivalente a 84,4% da velocidade do som. Como a gente pode ver nessa figura, cada motor tá bebendo na média 8.400 libras por hora de combustível. A libra é uma medida de peso, porque pra um avião o volume de combustível que tem no tanque não interessa muito. O que interessa é o peso desse combustível. Só que libra, pro brasileiro, não significa muita coisa, né? A gente vai ter que transformar isso pra quilos. Então, vamos lá. 8.400 libras vezes 2 dá 16.800 libras, que na conversão pra quilos dá 7.620 quilos. Caraca, mané, 7 toneladas de combustível por hora, mano do céu. Pois é, mano, vai vendo aí. Mas a gente ainda precisa saber quantos litros isso dá. Porque o carro consome em litros e o avião consome em peso, então vamos transformar isso para volume. Em condições normais, um litro de água pesa 1 quilo. Ou seja, ele tem a massa de 1 quilo, certo? Só que o combustível é mais leve do que a água. E o volume do combustível varia com a densidade do ar. Que varia, por sua vez, com a temperatura. Voltando à telemetria do avião, ela diz que a densidade estava a 6.812 libras por galão nesse voo. Então a gente precisa converter isso para 1 quilo por litro. Que vai dar aí 0.800 gramas cada litro de combustível. Dividindo aí o peso pela densidade, nós temos então 9.525 litros por hora de consumo. Mano, 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 meu tanque inteiro do Pois É, mano. Só cabe 60 litros aí. Calma aí, vamos continuar aqui, mano. Como esse avião estava voando a Mach.844, vamos ver mais ou menos quanto dá isso em quilômetros por hora. Pessoal, eu sei que a velocidade do som varia com a densidade do ar. Mas a gente precisa ter um parâmetro, tá legal? Então mantenha calma. O Google vai ajudar a gente agora. Mach.844 dá o equivalente a 1042 quilômetros por hora. Isso é condição normal, sem vento, uma condição padrão criada. Porque a velocidade do som varia muito com várias variáveis também. Mas é um valor que dá pra gente trabalhar. Então se a gente dividir os 9.525 litros por 1042 quilômetros por hora, a gente chega a um resultado de um consumo de 9,14 litros por quilômetro. Convertendo novamente, o nosso avião faz 110 metros com 1 litro de combustível. E aí, mano? Meu carro faz 10 quilômetros por litro, mano. O teu avião aí só faz 110 metros por litro. Chupa, mané! Calma aí, mano. Calma aí. Pra comparar com o carro, ainda faltam alguns detalhes. O seu carrinho, mano, ele faz 10 quilômetros por litro, mas ele leva somente 5 pessoas bem apertadinhas lá dentro. O meu 777 estava levando 280 pessoas nesse voo que a gente está vendo. Então, mano, você ia precisar de 56 carros pra levar a mesma quantidade de gente. Logo, ia precisar de 56 litros de gasolina pra andar esses 10 quilômetros. Concorda? 56 dividido por 10 dá 5,6 litros por quilômetro. Ou 178 metros com 1 litro. Ou seja, o meu avião faz 110 metros com 1 litro de combustível. E o seu carro faz 178 metros com 1 litro. Só que o meu avião está a 1042 quilômetros por hora. E o seu, no máximo, 100 quilômetros por hora. Então, chupa, mano! Gostou? Então deixe o seu joinha, porque eu tive que fazer um monte de cálculo pra esse vídeo. Aliás, eu devia ter chamado a Matemaniaca pra me ajudar aqui. Mas a gente ainda vai fazer uma collab juntos. Então, se você não está inscrito, inscreva-se no canal nessa bolinha aqui. E pra mais curiosidades da aviação, essas duas indicações aqui. Até o próximo vídeo!